Salute El Filó Salute El Filó Salute El Filó Boa noite a você de casa, que nos dá a honra da sua audiência Vou colocar aqui no telão o Salute El Filó E tem mais detalhes sobre esse caso Segundo as investigações, toca, integra a cúpula do Comando Vermelho Choveu bastante por aqui, chove nesse momento Acabou de acompanhar essa coletiva agora com o prefeito Eduardo Paz Imagina as imagens aqui, estamos literalmente dentro da água, assim como esses moradores aqui Essa área aqui, a água tomou conta, chegou até a calçada Difícil imaginar que alguém pudesse ser resgatado ainda com vidas aqui Veja uma reportagem de Salute El Filó Por aqui, moradores do Parque Paulista fazem um protesto Eles aqui são moradores que estão sem água Que imagem é essa que está no ar? Salute, boa tarde pra você Trabalhadores ainda fazem a recuperação do espaço Pela primeira vez, uma destas 70 cadeiras será ocupada por uma parlamentar transexual Tem réplicas dos animais em tamanho real Então a gente vai direto pro Rio de Janeiro com o nosso repórter, com o Salute El Filó Um dos pontos turísticos mais importantes do Rio, o pão de açúcar Quem vai fazer esse convite é o próprio Matheus Ceará Que tá aqui, chegou ao Rio de Janeiro Muito bem, do primeiro impacto para o SBT Rio, meu amigo Aqui tem muita notícia pra dividir contigo Tem muita notícia do Rio, eu te conto a partir de agora Muito boa noite da novela pra notícia É a notícia, é agora no seu SBT Rio, segunda edição Até encontrar com o SBT Brasil, a gente vai te deixando muito bem informado É a notícia, é agora no seu SBT Cidade Então faz o seguinte, vem com a gente Vem com a gente, nosso lindo Rio de Janeiro Vem com a gente Vem com a gente A partir de agora, ao vivo a situação, o caos que vive a Zona Oeste da cidade Dedicar maus tratos, ferir, mutilar animais, abandoná-los como tá abandonado ali É crime Mais uma modalidade de vendas do tráfico de drogas aqui na capital fluminense Você de casa, o nosso muito obrigado e aplausos Muito obrigado Obrigada.